Por exemplo, você tá num casamento infeliz, falido pra você, mas a sociedade, sua família quer que você se mantenha casada, aí você se mantém casado. Aí você quer fazer algo que pros outros é uma loucura, mas pra você é importante e você deixa de fazer. E quando eu assisti esse filme, ó, foi 2007, hein, faz tempo, foi quando eu tava num processo mesmo de quero mudar, não é nada disso que eu quero pra mim, eu não me imagino daqui 20 anos nessa vida que eu tô. Quando eu assisti esse filme, ó, me arrepia, sabe quando te dá um estalo? Você fala, por que que a gente tem que esperar, tá quase morrendo, você saber que o teu fim tá próximo, pra você tomar uma atitude? Pura covardia. Fui atrás de terapia, fiz terapia um tempão, pra eu me encontrar. Eu falei, tá bom, quem é essa Kátia escondida, que foi mãe tão cedo, teve tão pouco tempo pra si, porque eu cresci com os filhos, isso não é uma reclamação não, mas eles começaram a crescer e eu falei, puxa, tá bom, cada vez tá sobrando mais tempo pra mim, então o que que eu faço, qual a minha função nesse universo? não de família, eu não, Kátia mesmo, esquece quem eu sou, profissional, eu pessoa, o que fica, e eu vi que não era nada daquilo que eu queria pra mim, e eu falei, ok, que bom, foi traumático, mas por onde eu começo?